Olá, voltamos ao Palácio do Planalto para transmitir a entrevista coletiva do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre o programa de revitalização da indústria mineral no país. Acompanhe. Boa tarde, vamos dar início então. Por favor, ministro. Pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar aí todos vocês, falar, evidentemente, vocês sabem, da nossa alegria e satisfação de poder ter presenciado o ato de agora há pouco, com o presidente, com a assinatura das três medidas provisórias. Não tem muita novidade, a gente já vem conversando aqui, eu particularmente já venho conversando aqui com muitos de vocês, a gente já vinha discutindo isso desde o ano passado, qual era a nossa ideia, desde que nós chegamos ao ministério, que seria pegar a proposta do governo que foi enviada no passado para o Congresso, a gente retirar aquela participação maior do Estado, fatiar, inicialmente a gente pensou de dois a quatro projetos, evoluiu para três projetos, um que trata de SEFEM, como foi dito, outro da atualização do marco atual e a criação da Agência Nacional de Mineração. É isso que está, evidentemente que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais aí o texto agora. Vai para o Congresso, a gente sabe que vai ter um amplo debate lá no Congresso, na comissão, mas a nossa expectativa é muito positiva de a gente poder destravar o que eu falei ali no discurso, era uma das coisas mais recorrentes nessa viagem mundo afora. Você ter um código ruim ou bom, todo mundo se adequa a isso, porque você faz a sua conta de investimento e decide ou não pelo investimento ou onde você vai fazer. O que é muito ruim para o investidor é não saber qual código você vai ter. E esse tempo que ele passou em aberto no Congresso deu margem à redução, que foi bastante significativa de 2013 para cá, no investimento em mineração no Brasil. Eu sei que teve a crise econômica, eu sei que teve a crise do preço do minério de ferro, mas outros países aqui na América Latina aproveitaram melhor esses últimos quatro, cinco anos do que o Brasil. A gente espera que com esses atos de hoje, posteriormente com a aprovação das medidas, a gente possa dar ao setor mineral brasileiro um outro ritmo, uma outra pegada, que a gente volte a ter os investimentos que nós sabemos que são bastante vultuosos, que geram muitos empregos extremamente necessários para o país. Vocês conhecem todos aqui, mas eles trataram mais a fundo esse tema não só com os municípios, com as pequenas, médias e grandes empresas e também dentro do governo. E eu imagino que vocês devam ter algumas poucas perguntas para a gente essa tarde. Primeira pergunta, Manuel Ventura, O Globo. Ministro, boa tarde. Já tem estimativa de arrecadação para os estados, municípios e para a União com o aumento dos royalties? Já tem estimativa de quanto vai conseguir destravar de investimento com as novas regras? O senhor fala de ampliar de 4% para 6% do PIB? E o que é que muda na participação de capital estrangeiro com as novas regras no setor? Não, a última foi capital estrangeiro, uma do meio. Tá, tá, tá. Isso. Investimento destravado, receita e capital estrangeiro. Vamos lá. Ano passado a gente arrecadou alguma coisa perto de 1,6 bilhões. Todo mundo. Desculpa. A gente vai aumentar o áudio, gente, só um minutinho. Ano passado a gente arrecadou algo como 1,6 bilhões de reais com o SEFEM. A expectativa é que a gente possa aumentar em 80% esse valor. Não, 80%, 8,0, 80%. Isso. Nós não estamos mexendo nos percentuais de estados, municípios e União. Continuam todos como estão. Apenas nas alterações das alíquotas e na forma do cálculo, como vocês sabem, em cima do líquido para o bruto. O que é que vai destravar de capital estrangeiro? A gente viu, Manoel, muito, como eu falei, muitos investimentos optando por outros países aqui na América Latina, justamente pela insegurança da definição do novo código. A gente espera que isso possa ser responsável por um novo olhar, digamos assim, das empresas para as oportunidades de investimento e mineração no Brasil. Um número eu não posso te precisar. E de capital estrangeiro? Eu acredito que medidas como essa, até porque vocês sabem, eu estive no PDAC em Toronto e estive em outros eventos mundo afora, e todo mundo muito preocupado, evidentemente, com o momento da economia brasileira que nós estamos atravessando, mas, de novo, com toda essa discussão e a insegurança é de como é que ficaria o código final. Eu acho que, quando a gente está falando de destravar investimento, nós estamos falando também da possibilidade, e aí eu acho que o grosso mesmo é capital estrangeiro nesse momento. E na atualização também do código, num desses 22 pontos, nós estamos modernizando para fazer o que outros países do mundo já fazem para poder melhorar a financiabilidade dos projetos. naquele ponto que Vicente trata da questão das reservas, que podem ser quantificadas e precificadas, isso ajuda a levantar capital no mercado externo, isso já é feito nos outros países, e a gente também está trazendo essa atualização para o nosso código, é um dos 22 pontos. Então, eu acredito que a gente vai ter muito apetite para investimento no Brasil de agora em diante. Próxima pergunta, Laís do G1. Está sem som. Oi, ah, sim. Laís Liz do G1 e da TV Globo. Eu queria só entender, existe hoje alguma restrição para a atuação para a capital estrangeira nas mineradoras que atuam hoje no Brasil? Se existe alguma restrição e se vai ter alguma mudança nesse ponto? Outro é se vai realmente, se a gente vai ter publicado amanhã o decreto que extingue a Renca? E também se essa questão do imposto, o aumento da CFEM, a redução para mineração, para construção civil, eu queria saber se isso foi conversado com as empresas, se isso não vai sobretaxar as empresas de mineração e anular alguns dos benefícios com a alteração do código. Na questão do capital estrangeiro, a limitação que tem é em área de fronteira. Nós não estamos mexendo com isso agora. Segue tudo como está. Então, chegou a ser pensado, sim. Eu acho que por isso que você está perguntando. Hoje nós temos uma limitação de, na faixa de fronteira, que são 150 quilômetros da nossa fronteira, e é muita terra, porque você multiplica por quase 12 mil quilômetros, uma limitação de você ter participação de empresas de capital estrangeiro. Nós não estamos mexendo nisso. Lá continua com a restrição, mas no restante do território segue como está. De que na faixa de fronteira, você não pode ter empresa controlada por capital estrangeiro minerando. Então, isso não está sendo tratado nesse momento. Você falou de construção civil. Uma das mudanças que nós estamos fazendo é a redução do percentual dos agregados, que é areia, brita. A gente reduziu o cálculo, o percentual também cobrado de SEFEM. Quanto à questão da mudança, a gente sabe que tem um aumento na arrecadação, tem muitas pessoas escrevendo e falando muita coisa, mas o fato é que hoje já tem muita judicialização sobre isso. E eu acredito que, por ser tratado no líquido, como era até hoje, é uma coisa, no nosso modo de ver, incompatível. Porque, quando você fala no líquido, é a pessoa que diz quanto custou a operação dele, então ela está dizendo mais ou menos o quanto ela vai ser tributada. A gente, passando para o bruto, traz um realismo maior, aumenta, é verdade, mas tem muitas coisas que vão ser depois, por uma tabela que vai sair via portaria. Vicente pode depois dar o detalhe dos valores de referência, que vai ajudar a gente poder abalizar essas informações e adequar essa questão de como é que vai ser feita essa tributação. A Renca, Renca, desculpa. Na verdade, a gente tinha a expectativa, mas não ficou ainda pronto, até porque tinha que passar por outros ministérios, e a gente também decidiu deixar um pouco depois, senão vocês iam para a porta de outros ministérios e iam esquecer da gente. Aí a gente preferiu deixar a Renca para uma outra oportunidade, mas a nossa expectativa é que, muito em breve, a gente possa ter também a assinatura do decreto. Como é uma portaria, como é um decreto presidencial, não precisa passar pelo Congresso, é algo mais rápido. Próxima pergunta, Anne do Estadão. Ministro, tem algumas dúvidas em relação à questão da Cefem. O senhor falou que vai aumentar em 80% a arrecadação atual, que no ano passado foi de 1,797. A gente tem que considerar 80% sobre isso para 2018, ou a gente considera isso já para alguma parte para 2017. Essas alíquotas maiores, elas entram em vigor na data da publicação da medida provisória, ou seja, amanhã, ou só depois de aprovadas. Existe uma expectativa de aumentar a arrecadação com a Cefem já para esse ano, e isso vai contribuir com o superávit primário. E, por fim, na questão do minério de ferro, o documento que os senhores distribuíram para a gente coloca como teto a alíquota de 4%. Qual vai ser o piso dessa alíquota? Vai ser 2% ou vai ser 3%? Vou deixar Vicente responder aqui, mas é 2018. Uma boa tarde a todos. Com referência à pergunta da Ana, com referência a alíquotas. Basicamente, a política de tributária, Cefem, nós estamos trabalhando basicamente na manutenção dos índices que traziam o código anterior. Nós estamos inserindo apenas um aumento para o mineral de ouro que o código anterior trazia uma alíquota de 1% para 2%. Para o mineral nióbio, onde o código anterior você tinha uma alíquota de 1% e nós estamos elevando para 2%. Para o setor de agregados, como o ministro falou, nós estamos reduzindo de 2% para 1%, por 1,5%, de 2% para 1,5% para diamante, que o Brasil inaugura uma rocha primária, primeira mina primária, embora que a gente encontre. A gente tem uma expectativa que há de... É um minério que a gente tem um potencial muito grande em termos de aparecimento de quimberlitos, que é a rocha primária para diamante, nós estamos passando de 2% para 3%. As demais alíquotas não têm alterações. Com referência à pergunta como serão implantadas essas tributações, na verdade, a política de Cefem, ela não muda na sua estrutura básica. O que nós estamos alterando e basicamente a política de Cefem ela é tributada com bases em três tripés. O primeiro seria a receita bruta. Antes dessa medida se operava com a receita líquida. O que muda com a receita bruta para a receita líquida? Muda basicamente que nas isenções das tributações passa a ser incluso o transporte. A segunda perna seria as alíquotas, onde nós estamos alterando basicamente quatro minerais e decrescendo um. E a terceira, o preço de referência. Para que nós tenhamos, depois de diálogos com a iniciativa privada, interlocução com o setor, entendendo que essa indústria é geradora de emprego e é super importante na economia desse país, que tem uma representatividade na economia do país extraordinária, nós criamos uma percepção, até pela nossa perspectiva de criar um fomento do setor, entendendo que nós estamos no meio do exercício do ano fiscal, a nossa preposição apontada que vai na matéria, ela aponta para um primeiro momento uma inserção da receita bruta nesse ato. Adotamos a similaridade de noventena para o caso de inserção de alíquotas, ou seja, a tributação sobre alíquota de fato vai acontecer em novembro. Novembro. E, por fim, a preposição da preço, a preposição referente à última perna da SEFEM, que seria o preço de referência. Com relação ao preço de referência, é preciso entender que a matriz mineral brasileira, o Brasil tem 8.800 minas em operação. Nós temos uma difusão maiúscula em termos de minerais operandos no Brasil. Para que se adote preço de referência, o decreto que construímos, ele tem uma abrangência global onde pode ser incidido uma base de preço internacional, de preço de transação regional, de preço de transação local e um preço de referência indicado pela agência. Por que dessa medida? Porque cada mineral tem o seu comportamento em termos de mercado. Basicamente, até então, a CEFEM era tributada em cima de custo. A partir de agora, a CEFEM será tributada em cima de preço. Cada mineral tem as suas peculiaridades em termos de mercado. Existem minerais que você tem referências maiúsculas no mercado internacional. Existem minerais que você tem referências maiúsculas no mercado regional. E existem minerais que você não tem referência, onde nós vamos ter que buscar um fator técnico para poder ser o multiplicador em cima do quantitativo operado dessa tributação. Para essa matéria, nós estamos construindo que vai entrar em inserção a partir de 1º de janeiro de 2018. De tal sorte que nós vamos construir essa matéria, submeter uma audiência pública e após a submissão da audiência pública, nós vamos publicar um ato onde cada mineral vai ser claramente informado à sociedade brasileira e à sociedade mineral como será tributado. Exemplo, ferro, tabela plátis internacional, níquel, índice teco assim e assim assado, ou seja, de tal forma que traga transparência. Esse setor tem que conviver com a transparência e a segurança jurídica. Esse é o entendimento. O piso do minério de ferro basicamente é o seguinte, hoje o minério de ferro no código atual é 2%. O que nós construímos? O minério de ferro tem uma linha de intenção de independência com o crescimento do mercado da China. O período de desenvolvimento de estrutura que agregou a elevação dos preços das commodities. Basicamente, nós atrapalhamos de tal sorte que criemos uma tabela flutuante em função do crescimento econômico que tem um papel da Ásia, que tem um papel fundamental na precificação do minério de ferro, de tal sorte que, para minério de ferro, quando o mercado apontar preços menor que 60 dólares, e aí nós temos uma preocupação na preservação da pequena indústria e não só das grandes indústrias, a nossa proposição é que mantém a tabela de 2, que é a tabela atual, porque assim, 2 de piso, 2 de piso, para menor que 60 dólares por tonelada, assim a gente preserva a pequena mineração que trabalha com teores mais baixos. Quando o minério de ferro atingiu o patamar entre 60 e 70 dólares, que é o que está acontecendo hoje, eu acho que hoje está batendo 65, 64, passa a ser 2,5. Quando o minério de ferro flutuar entre 70 e 80, a alíquota vai a 3, e entre 80 a 100, 3,5, e acima de 100, 4%. Ou seja, você cria uma tabela que você tem um acompanhamento da commodity em termos de sobrevivência das empresas nacionais, aparelhado com a elevação de price do mercado internacional. Até 60, até 62. Isso. 60, 70, 2,5, 70, 80, 3%. Até 60, meia zero, até 60, meia zero, 2%. É. 70, 2,5. De 70 a 80, 3%. De 80, 100, 3,5. Acima de 100, 4%. De 80 a 100. 80 a 100. E acima de 100, 4. Perfeito. 4%. Vocês vão receber uma tabelinha. Próxima pergunta, Reuters. Não, como vai ter 90, evidentemente vai começar alguma coisa em novembro, e tal, mas o grosso é o ano que vem. Vai, quer dizer... Mas a gente não... Porque mantém a alíquota atual, então a gente vai passar dez meses do ano mantendo a taxa atual e vai ter um acréscimo nos últimos dois meses. recorre do segundo mês subsequente do fato gerador. Então, para esse ano não vai ter muita repercussão. Vai ser basicamente em cima das alíquotas atuais. Próxima pergunta, Reuters, Leonardo. Cadê ele? Cadê o Leonardo? É Simone? Ok. Simone do Correio, por favor. Simone do Correio. Por favor, vocês colocaram uma alteração de 4% do PIB para 6%. Em que horizonte vocês pretendem atingir que o setor de mineração atinja 6% do PIB? Não, vê só. Isso aí foi uma meta... Isso não está em lugar nenhum. Eu falei isso. Não devia nem ter falado para vocês não me cobrarem. Falou. Mas isso é uma... Vicente, quando chegou, ele falou, olha, a gente tem que pegar uma série de medidas que a gente precisa destravar para que, num futuro, a mineração possa aumentar a sua participação no PIB. E eu dei um dado entre você começar a pesquisar e entrar em operação no Brasil ainda demora muito tempo. Então, eu não posso te precisar se isso vai acontecer em 6, 7, 8 anos, mas a gente entende de que agora a gente lançou as bases para que a mineração brasileira possa ocupar uma participação maior no PIB brasileiro. É isso. E a nossa... Que a gente botou como meta, evidentemente, nós não vamos estar mais aqui para ver, mas a gente espera que tudo possa iniciar a partir desse movimento de hoje. Isso, isso, tonelada, tonelada. Dólar, é. Próxima pergunta, Wellington, Rede Amazônica. Ministro, sobre essa decisão de futuramente extinguir a Renca, queria saber o que pesou, quais os estudos que foram feitos e qual o cuidado em relação ao meio ambiente na região. Olha, vê só, em 1984, no final do regime militar, foi criada a Reserva Nacional do Cobre. E aí a gente pôde, ao longo do tempo, identificar que lá tem cobre, sim, mas tem muito mais ouro e potássio, e fosfato, desculpa, na reserva. Ela hoje tem um impedimento para mineração, todavia tem identificado já pelo DNPM, pelo Exército, algo como 50 pistas de pousos clandestinos. Então, a mineração, ela está acontecendo lá, só que à margem do Estado. A nossa proposta seria extinguir a nomenclatura de reserva, permitir, então, que possa haver atividade mineral, preservando tudo que está na Constituição, preservando a reserva indígena, área de fronteiras, população tradicional e reservas ambientais. Então, da área da Renca, quando ela for revogada, ela vai continuar respeitando tudo que manda a Constituição, porém, será permitida a mineração. Lembrando a vocês que ela já está acontecendo hoje, só que de forma clandestina e a gente quer regularizar. O que a gente vai fazer? Vamos começar a passar, a cobrar, quem está lá? Não. A gente vai pegar quem tem as lavras até 84, essas serão preservadas. Quem requeriu de 84 para cá, de fato, não era permitido porque era uma reserva, possivelmente, o DNPM vai derrubar isso. Ou a agência. Já foi feito. Daniel Hitler, Valor Econômico. Oi, boa tarde, ministro, pessoal do Ministério. Só alguns esclarecimentos, por gentileza. Primeiro, ficou uma dúvida aqui se a nova alíquota, doutor Vicente, para os minerais, se a gente pode escrever que ela seria válida a partir de novembro, simplificando esse raciocínio do senhor. Eu acho que sim, a partir de novembro, porque, na verdade, se correr tudo tranquilamente. Porque, na verdade, mudam quatro alíquotas só. As quatro que mudam passam a ter inserção, adotando o período de noventena e depois 60 dias para o exercício. Então, quer dizer, você vai ter essa tributação de fato, não é, Bica? Por volta de novembro. Não, essa é a preço de referência, no caso, alíquota. Alíquota, então, é isso, a partir de novembro. E aí, as outras dúvidas, primeiro, quando que a agência passaria a funcionar efetivamente? Quando da aprovação, da conversão do MP em lei ou, a partir de agora, amanhã o DNPM acorda já com placa de agência, enfim. E, terceiro, ministro, se o senhor puder só esclarecer, não houve, na medida provisória pelo que se anunciou, uma mudança na repartição do bolo de arrecadação dos royalties. O senhor, a priori, descartaria qualquer mudança ao longo da tramitação no que depender do governo? No que depender do governo, sim. Senão, a gente já poderia ter feito alteração agora antes de enviar. É evidente que essa proposta vai para o Congresso e o Congresso tem legitimidade, alteridade para fazer qualquer alteração que julgue necessário. Mas a gente entende que, nesse momento, a gente sabe das necessidades de todos os entes federados, mas a ideia é preservar o que já está vigorando hoje. Fala da agência. Bom, com referência, a agência, ela passa, basicamente, tendo a instrumentação da agência em termos de governança, em termos de política e definição da nova peça, você tem até um período de assentamento da transformação do órgão, que é absolutamente normal. Quer dizer, basicamente, você tem um período de transição, até pelos atos que vai ter, vai ter que sair vários instrumentos da agência em função de poder da normatização de acordo da nova lei do Código, onde vai ter que ser instrumentado. Então, basicamente, ela passa a ter um funcionamento imediato, tentando em termos de governança e vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. É isso, doutor Bica. Última pergunta, desculpa. Eu só queria só complementar. Na verdade, a implantação da agência, ela pressupõe a edição de um decreto. Esse decreto vai aprovar a estrutura regimental e o regimento interno da agência. Esse ato, então, implanta a agência e, nesse ato, deixa de existir o NPM. Então, a gente projeta que nos próximos de três a seis meses isso venha a acontecer. É evidente que, nesse período, também, há necessidade da indicação dos diretores do colegiado, os diretores a um pressuposto técnico contido na medida provisória que tem que ser observado, tem que ter conhecimento específico da área, tem que ter experiência no setor. Então, alguns pré-requisitos têm que ser obedecidos. E esse é o grande avanço que vai se dar, porque é uma diretoria colegiada que vai tomar suas decisões em audiências públicas após a avaliação de impacto regulatório e isso vai significar um avanço muito grande no atendimento dos anseios à sociedade. Última pergunta, TV Globo, Fernando Rego Barros. Boa tarde, ministro. Com relação aos estados e municípios, o que é que essa mudança de base de cálculo vai ter em termos de impacto para eles? Vai beneficiar mesmo? Qual o benefício que estados e municípios vão ter com essas mudanças? Outra pergunta, com relação ao risco ambiental a partir dessas mudanças anunciadas hoje. Isso foi calculado? Qual a estimativa do ministério com relação a qualquer impacto ambiental nessas regiões de mineração? E, por último, eu queria insistir em uma pergunta sobre o capital estrangeiro. A participação do capital estrangeiro nas empresas de mineração vai mudar? Vai continuar da mesma forma? O que é que o senhor diria? Vamos lá, estados e municípios. Como eu falei, a gente não está mudando a distribuição do tributo. Continua com a mesma distribuição atual. 65% município, 23% estados e 12% da União. Isso continua como está. Porém, como nós estamos estimando aumentar em 80% a arrecadação com as novas alíquotas e com a nova forma de tributação, a nossa expectativa é que eles possam receber estados e municípios 80% a mais do que recebem hoje, evidentemente, como a Ania aqui já perguntou, com os valores mais sentidos a partir do ano que vem por todas as justificativas que Vicente aqui deu para os senhores e senhores. Riscos ambientais, muito pelo contrário, nosso código era um pouco defasado em relação a isso e a gente agora traz expressamente num dos 22 pontos que é de responsabilidade do minerador de quando, do período da sua autorga, ele já poder apresentar o plano de fechamento da lavra. Então, ele agora tem que apresentar o início, meio e fim para que ele possa ter a sua lavra aprovada. A gente está deixando isso bem claro, aprendendo, com alguns erros do passado, muito foi se debatido e noticiado nesses últimos dois anos, vocês sabem, e a gente procurou colocar aqui algo que possa dar mais transparência e clareza nesse momento. A questão de capital estrangeiro não muda nada. No passado, durante o debate, de fato, chegou-se a se falar sobre mexer com faixa de fronteira ou não. Não tem nada disso, continua tudo como está e a nossa expectativa é que agora, com essas alterações que estão sendo propostas, a gente venha ter um maior apetite de empresas nacionais associadas com empresas estrangeiras ou de empresas estrangeiras a virem investir no Brasil. E a gente espera, de fato, que isso aconteça, que a gente precisa de muitos investimentos no país, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Está encerrada a coletiva. Muito obrigada a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto